Geminas TV Online, oferecimento Pós-graduação presencial Unifeg, matrículas abertas, www.unifeg.edu.br Loja Camelô, película de vidro apenas R$ 14,99 e concorra dois ingressos por dia para a Expo Agro 2015. Aproveite, a concorrência vai chorar igual neném. Atenção internautas, pra você que precisa de mecânico, agora em Guaxupé, nós temos a Auto Mecânica Líder, aqui em Guaxupé, o pessoal é gente boa demais, cuida do seu carro, fica perfeito. Eu estou aqui com o João Paulo, que vai nos dar mais informações. João Paulo, seja bem-vindo a Geminas. João Paulo, a parte técnica dos veículos, quais os aparelhos que vocês utilizam? Bom, utilizamos o Captur, a última versão que nós temos, entendeu? Todo sistema de injeção, troca de óleo, mexemos com veículos leves e pesados, e a linha leve, entendeu? Vocês trabalham com a linha leve aí, dos veículos a diesel, gasolina e alta. Isso, isso, toda a linha nacional e importados. O pessoal precisou aí verificar freios, água, radiador, tudo aí? Tudo, tudo nós fazemos serviço aqui. Vocês trabalham também com vans? Vans, é a linha leve. Toda a linha leve nós mexemos aqui. Do carro, a linha leve, porque nós temos pouco espaço aqui, entendeu? Agora eu estou com o Onésio, ele é um dos proprietários aqui da empresa. Onésio, a mecânica líder, fica em que endereço? Estamos localizados na rua Dona Delfina, 538, telefone para contato 35514419. E para quem não tem como vir trazer o carro aqui, o que vocês fazem? Nós buscamos o carro, levamos no endereço que a pessoa nos passar, e o horário também, fazemos socorro aos domingos, feriados, sem nenhum problema. E qual que é o número do celular para socorro? É 8808-5870. Deixa então aí um convite para o pessoal vir conhecer a oficina, trazer o carro para fazer uma revisão. Bom, convidamos a todos aí que estiver vendo o programa, para pelo menos vir nos visitar, se era bem atendido, e ver aí, pelo menos para conhecer, para saber, ver a diferença de outras oficinas, que a gente tem muita coisa diferente para oferecer aí para a galera. Então pessoal, é isso aí, Auto Mecânica Líder fica aqui em Guaxupé, é fácil de localizar, está o número do telefone, o endereço aí na tela para todo mundo, e outra coisa, eles parcelam também os trabalhos realizados no seu veículo. Então vamos cuidar do veículo, porque a segurança dos seus familiares também está na parte mecânica, tem que fazer a revisão certinha no carro, para não ficar sem freio. Então vem para cá, Mecânica Líder, vamos todo mundo aí andar com o carro em dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí